E aí galera, falando Marinal, estou aqui providenciando mais um vídeo para vocês Traziu um vídeozinho monstro hoje, tem uma guerra top para abordar uma guerra que aconteceu pela CWL Então eu estou aqui em São Paulo, no GH da INTZ E pelos próximos 20 dias, talvez até 30, eu vou estar providenciando os vídeos daqui Não pretendo parar o canal, embora a gente está em uma série de treinamentos e preparações Porque a gente vai jogar o Qualifier agora, no meio de outubro Mas sempre que possível, pretendo estar providenciando vídeos E pintou a oportunidade porque acabou rolando uma guerra monstra Uma guerra monstra aqui pela CWL Elite Então acho que foi a primeira vez que a gente empatou o PW, não lembro se rolou algum outro empate de PW Jogamos com a galera do Zero Family, os caras estavam reforçados Estavam os caras lá do Top of Japan, a Yaze estava aí Inclusive estava até o Diff do Vatang estava lá Então tinha os caras lá do Top of Japan, os japoneses junto com os coreanos Estava a galera toda E foi nível extremo Nós jogamos juntos aqui Então acho que as últimas duas horas de guerra a gente planejou muito bem para conseguir fechar PW Eles deram o PW primeiro Eles deram o PW inclusive com o último ataque O último ataque deles deu PW Aí colocaram uma certa pressão porque a gente tinha que dar PW também E conseguimos fechar os PW com o último ataque também Por que foi o último ataque? Porque essa vila do Berna acabou indo meio que na loucura Ela estava cadastrada, não tinha outra vila para colocar E acabamos botando essa Então essa aqui basicamente era dois ataques a menos Mas felizmente a gente deu PW no último ataque O ataque do Renan na base número 1 Inclusive eu vou mostrar Quem atacou primeiro foi o Celinho Na verdade eu ataquei essa vila também, eu dei feio Não lembro se o Berna atacou ela também Depois o Celinho fez um walk raio, um walk hog com raio E acabou que deu feio também Aí a gente ajustou o ataque A gente ajustou, a gente ficou conversando ali Porque tinha que dar PT no último ataque Então esse aqui foi um ajuste do ataque do Celinho A ideia do Celinho era fazer um walk aqui Pegar essa parte, pegar a TI é a besta Funilar esse aqui com o Super Goblin Fazer um walk subindo, quebrar aqui Aqui na cabana E pegar o CV, depois fechar de hog aqui por baixo Essa era a ideia Só que no ataque do Celinho Como o Celinho usou Super Goblin e Kemi normal O Kemi morreu por uma bomba aqui Estava nessa posição Ele desarmou a primeira, mas a segunda morreu Aí ele não pegou o CV A rainha girou E ele quase deu PT Então eu peguei e falei Então já que aconteceu isso daí Faz o walk girando pela frente do CV Solta o blimp no CV E spam a hog aqui por baixo Ao invés de tentar pegar o CV com a rainha Porque no ataque que o Celinho fez Ele acabou usando o balãozão no CV Ele improvisou porque a rainha Ele não conseguiu quebrar Aí deu essa doença Então o Renan só fez esse ajuste Deixou a rainha girar Usou o blimp no CV e spamou por baixo Com mais uma fúria Vou mostrar como é que foi executado Então ele chegou aqui Jogou os raios Já o raio já dando um dano Na heroína Já para ajudar a rainha Dois ali Ele dropou uma fúria um pouco Deu um drop de fúria mais adiantado Para conseguir facilitar um pouco Soltou o rei depois que o castelo saiu Esse aqui foi um posicionamento muito bom Porque senão o castelo pode ir em cima do rei E o rei vai limpar toda a lateral O rei com uma caçadora Soltou os servos E agora ele vai deixar a rainha girar Porque a ideia da rainha girar pela frente do CV E pegar os dois disseminadores Então esse aqui foi um Foi um ataque nível extremo Soltou os raios aqui por baixo Na base da loucura Usou o poder guardião Para proteger do primeiro hit da águia Fúria e cura aqui Na parte central Para dar uma condição para a heroína conseguir finalizar E a heroína finalizou o layout sozinha Então ele até levou mineiro aqui Para dar uma garantida ali naqueles armazéns Tem muito armazém no meio E conseguimos dar PW Empatamos a guerra Esse aqui foi muito monstro Agora eu vou mostrar Teve mais PT monstro Deixa eu analisar aqui Foi PT na base número 8 Qual foi PT na base número 8 que eu gostei Eu selecionei os melhores ataques dessa guerra Esse aqui eu gostei Foi um Hawk Hog Miner do Berna O Berna mitou completamente nessa guerra Ele deu 10 PTs Eu dei 7 se não me engano Eu fiz 7 barra 14 O Berna fez 10 barra 14 O Berna estava inspirado Ele estava fazendo muito zap lalum Mas particularmente aqui Ele fez um Hawk Hog Miner Fez o padrão que ele costumava fazer Iniciar um Hawk aqui nesse posicionamento Inclusive Esse ataque eu selecionei por outro motivo Esse aqui é a Bernau 2.0 Uma conta que ele está farmando Olha só o que vai acontecer nesse ataque Porque acontece que ele está usando a poção Aqui a ideia dele basicamente É fazer uma quebra de muro lá na besta Usar o rei para direcionar Ele gosta muito de fazer esse tipo de configuração Com a rainha sem afunilar Soltou o rei guitarrista naquele posicionamento A rainha vai entrar pelo buraco do muro E como os muros são todos abertos Possibilita ele fazer uma quebra de muro lá No posicionamento da besta Dar acesso para a rainha pegar o CV e a águia Percebam Então o castelo demora para sair Quando o castelo sair ele já neutralizou praticamente todo o dano Já pegou as bestas Então vou matar o castelo em um posicionamento excelente O rei pegou o rei Quebrou Fúria Acabou até que tinha uma caçadora Aqui é basicamente a execução padrão do Bernau E aqui Nesse posicionamento O castelo vai sair junto com o CV Aqui ele vai improvisar Ele vai congelar Segurou o castelo para a rainha não focar nas arqueiras Isso aqui foi o que fez a diferença Nesse ataque E agora já era Porque pegou a águia Pegou o CV Direcionou E a P.E.K.K.A. do Berna É level 6 nessa conta E quando você usa a barraca A P.E.K.K.A. sai do level Do próprio centro de vila Na verdade não centro de vila Da própria tropa que você tem Não adianta usar poção Acho que eles até podiam arrumar isso Acabou que o Berna foi com uma P.E.K.K.A. level baixo E os magos também eram level baixo Não sei Não sei se os magos eram level baixo E acabou a vila Pegou o CV e direcionou A rainha está viva Está mitando Poder do guardião Aí já era Até porque ele conseguiu pegar a águia Ainda tem um inferno múltiplo para finalizar Ele está guardando o gelo Para a última TI Que ele sabe que ele precisa Se bem que acho que foi até swag Ele jogou para Ele jogou porque o Berna é humilde Agora O próximo PT foi na base número 10 Esse aqui foi do loop Esse aqui eu também gostei bastante Foi um auk dragão Então o loop Meteu o louco Completamente Não sei porque ele optou Para fechar com dragões Mas talvez porque Tinha duas bestas em modo solo Nessa lateral Estava de costas para o dispersor E o auk dele iria Negar muito bem A águia e a aéreas Principalmente TI 5 nessa lateral Então Eu acredito que ele optou Para fechar com dragões Muito provavelmente Porque ele não tinha muito um plano Para finalizar a rainha Meio chato que finaliza a rainha Porém o auk que ele fez Talvez hog mine Podia ser uma certa opção Embora tinha um rei Nessa lateral Mas acho que dragão Funcionou bem A gente não vê muito auk dragão A nível de CV 13 Mas particularmente Nesse relato Foi uma opção muito boa Vai dropar a fúria Balãozinho teste Aqui a rainha Bateu uma certa doença Na rainha Porque ela veio muito Pular a DK Sem quebrar o dano lateral Vamos ver como ele vai conseguir Improvisar isso aqui Aqui basicamente Acho que ele Muito provavelmente Vai precisar de um gelo Porque tem um dano Tem um dano lateral extremo Ali naquele posicionamento A rainha vai descer agora Quebrou Pegou o guardião Não Aqui ele já quebrou o guardião Está vendo Agora não tem tanto dano Não tem o dispersor empurrando Ele vai fazer uma quebra de muro De quina lá No disseminador Foi muito bem posicionada Essa quebra Mais uma fúria Congelou a heroína Para dar uma segurada Aqui foi mais execução monstra Ele vai estar soltando O baby drag E os drags por aqui De costa para o dispersor Ele já limpou toda aquela lateral Ele vai pegar a águia Coisa que enche bastante o saco Dos drags também E aqui tem o rei nessa lateral Então talvez por isso Que ele optou por não fechar Com o hog miner Soltou a barraca Para a direção Então ele fez Como se fosse um hog miner Só que ele optou por usar drags Então Limpou esse posicionamento A rainha estava mitando lá em cima Ainda tinha heroína Para dar aquela mitada monstra E finalizou Finalizou Até porque não tinha defesa aérea Para o final Sobrou Até uma quantidade decente De drags Então foi O hog do loop Muito bem executado PTzinho de hog dragão Que eu achei monstro Deixa eu ver Os próximos ataques aqui Deixa eu dar uma conferida Foi PT na base número 13 Opa Quase que eu fiz Uma doença lançada PT na base número 13 Foi meu Esse aqui foi de drag também Esse aqui eu gostei bastante Uma variação zap drags Que eu estou utilizando Com relativa frequência Estou atacando bastante Com configurações assim Então aqui particularmente Esse layout Tinha um excelente direcionamento Se eu conseguisse Fazer um suicide aqui por cima Porque tem o castelo Nessa posição Não protege a águia Lá na parte superior Então basicamente Minha ideia Heroína Com raio e terremoto Pegando essa ETI E um suicide Com os heróis para a esquerda Tem um valor extremo aqui Porque o meu suicide Pega o dispersor Pega duas aéreas E pega a águia Além de criar o direcionamento Porque depois eu consigo Spamar por aqui Essa é a defesa aérea do CV Consigo congelar Junto com a inferno 5 Junto com o CV Aqui é fácil De afunilar Não tem muita vida Nessa lateral Aqui entre as 3 e as 4 horas Dropa o bonde aqui A única preocupação Era a última defesa aérea Por isso que eu levei Mais dois raios No terremoto Para neutralizar Isso aqui Porque não posso garantir Que o drag finaliza Aqui o drag deve ficar Batendo muito nos heróis Então se mete Meti o louco aqui Então eu tinha um plano Para as quatro aéreas Duas eu vou entrar Vou pegar com meus heróis Vou pegar a águia também Uma eu vou pegar Com o próprio drag No spam E a última Vou finalizar Com o próprio raio Raio e terremoto A configuração É muito boa Usei ali A heroína finalizou E o rei está vindo Lá por cima Aqui eu vou usar O queime roubado Será que eu usei o queime roubado? Acho que eu usei sim Não Ah não Eu usei queime aqui Agora que eu lembrei Queime nessa aérea Porque a minha ideia Queime roubado ali Para abrir aquele possimento Para a rainha entrar Porque ali tem uma besta solo E ele matava o queime Eu usei o poder E consegui finalizar Relativamente de boa A minha ideia O poder deveria pegar o dispersor Só que o rei monstro Acabou compensando Muito fácil de afunilar As três horas Por isso que o drag estava bom E o balãozão vindo para o disseminador Inclusive minha bateria Está sendo ripada aqui Congelei E O poder guardião Estava muito bem direcionado O lava ficou lá Talvez até poderia ter levado Mais alguma arc E a última defesa era Foi finalizada com os raios E aí o drag ripou o layout Ripou o layout Ficou ali junto com o guardião Então isso foi um PTzinho De zap drag Uma variação interessante Para vocês utilizarem Com essa configuração De raio e terremoto Para heroína Muito forte Então isso foi Meu PT nesse layout Agora o próximo PT Foi na base do minuto 17 Esse aqui foi de Celinho Esse aqui inclusive O Celinho Atacou em live Celinho fazendo live Lá pelo canal dele Quem quiser acompanhar Celinho Clash of Clans Ele fez uma live aqui E aqui ele fez O ataque Que é característico Do Celinho O Hulk Rogue com raio Ele gosta muito De fazer essa configuração E aqui teve uma sacada Muito boa Porque ele fez o suicide Com o blimp E jogou o raio Também Porque quando você vai Só de hogs Você não tem tanta função Para nenhuma das máquinas O carro não tem Muita função O balãozão Não tem muita função O blimp Que foi o que ele Utilizou É uma função interessante E a barraca Não funciona tão bem Com o hog Como funciona com o mineiro Então como você não tem Muita utilização Para carro Balãozão E barraca Usar o suicide Com o blimp É uma opção Extremamente interessante Entenderam? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai primeiro Pegar com o raio A besta Muito valor ali Besta E disseminador E aqui vai suicidar o blimp Aqui ele tem um valor Extremo para o blimp Então por que ele pega Com o raio essa parte? Porque vai ter um dano lateral Ritando a rainha Principalmente a besta Modo solo Então ele quebrou o dano lateral Com o raio E fez suicide com o blimp E ainda tirou o castelo Então tinha muito valor Para as duas coisas O blimp tinha valor E o raio também tinha valor Aqui inclusive acabou errando Um pouco a execução Ele demorou aqui Por conta da caçadora Acabou ripando a rainha Mas Está bem de boa Soltou o rei para direcionar A ideia dele era a rainha Entrar pelo buraco do muro Vindo para o CV Usou o poder do rei E agora ele está com Quatro caçadoras O Selinho gosta de Usar 500 milhões de caçadoras Ele gosta muito dessa tropa Até porque tinha o rei E a rainha para finalizar Então agora ele vai spamar Vai meter o louco lá por cima Meteu o louco O rock estava muito bem direcionado Uma fúria na rainha Para pegar a heroína aqui embaixo A ideia dele era a rainha Pegar o outro disseminador Ou pelo menos tankar Foi exatamente o que aconteceu O poder guardião Caçadora ripou A heroína A rainha Curou Conseguiu proteger os hogs do meio Ainda tinha mais uma caçadora Para o rei Por isso que ele levou A dica monstra A dica do golem de gelo Congelando o castelo Por isso que eu trouxe Esse ataque Uma ideia para vocês Utilizarem Quando eu tenho esse tipo De castelo assim E você sabe que é dano Caso seja lá Vai não dar muito para fazer Porque não vai Surtir muito efeito Aqui você consegue Matar esse castelo de boa É só soltar um golem de gelo Sai o castelo Joga o veneno O golem de gelo morre Congela todo o castelo E o castelo fica em cima Do veneno E morre todo mundo Então aqui Vou criar o direcionamento Pegando a tei das 3 horas Com o raio Porque tem muito valor Aqui Pega as 2 arqueiras todas Soltei o golem de gelo O castelo está saindo Dropei o veneno O golem de gelo morre O castelo está ali Matou todo o castelo Soltei o heroína Para direcionar os heróis E uns goblins Para funilar o armazém de ouro Me deram o casal Vim descendo até aqui Quebrar aqui Pegar a disseminadora e rainha Esse castelo Eu já sabia que era dano Então eu tive a possibilidade De fazer isso daí Então o suicide foi o monstro Chegou ali Quebrei Reentrou Pegou a rainha Pegou o dispersor também E vou dropar o balãozão Lá no meio Lá no guardião E vou dropar Esse aqui foi muito parecido Com o PT que eu dei No pessoal do HT Family Que eu soltei o balãozão Assim no meio E fui dropando Meio que pela lateral Porque o balãozão Quebra o meio E eu queria o direcionamento Pela lateral Além do balãozão Tancar o disseminador Acelerei em cima Congelei o disseminador E o drag até ficou Meio puxado Para conseguir finalizar Esse aqui foi bem parecido Com o PT que eu dei No pessoal lá do HT Family É um layout Relatamente parecido também E esse PT Eu achei top Com essa ideia Do loopei Do golem de gelo Para matar o castelo E agora eu mostro E agora eu mostro Alguns PTs deles Teve alguns PTs deles Que também foram monstros Primeiro PT foi no layout Monstro O layout que eu trouxe Para vocês Os caras deram PT Nesse layout E o cara fez Uma doença extrema Por isso que eu trouxe Só que já está ajustado Eu falei para colocar A TI das 12 Em modo multi Então esse ataque Com a modo multi Não vai mais funcionar Aqui o cara fez Um drag raio Combate Nunca tinha visto Não sei se alguém já viu Já presenciou Uma doença dessa Então já quer dizer Que o layout é monstro Entendeu Porque para o cara Fazer um ataque Que nunca foi utilizado Quer dizer que Os caras quebraram a cabeça Para fazer uma loucura Aqui Aqui o cara usou o raio Pegando o disseminador E o dispersor Olha lá Ó Ó Inclusive Ai meu Deus Ele pegou até a área O cara é mito no raio Nem eu sabia Caramba Longe desse jeito Pegou até a área O cara mitou Criou todo o disseminador Direcionamento daquela lateral Por isso que funcionou Né Ele vai usar O drag Para pegar Toda a parte de baixo E vai usar o bate Para finalizar a parte superior Ó Heroína Afunilou muito bem o drag Ó E o casal aqui Então o raio Teve um valor extremo Olha o afunilamento monstro Que o cara criou O ataque foi monstro Aqui do cara Ó Sem 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 fúria Ele chegou até o CV Ó Porque ele estava direcionado Aí ele se mete E meteu o bate Né Porque eu tinha comentado Naquele vídeo Que a parte superior Realmente era vulnerável Para bats Por isso que Era a melhor presença Da modo multi Ali em cima Né Ó Ele meteu o louco E o bate Consegue finalizar Finalizar o layout Então achei muito top Esse ataque do cara Do zero family Aí tá Ó Ficou até meio estranho No final Até que sobrou Uma quantidade decente De drag Então Drag e raio com bate Nunca tinha visto Achei monstro Ataque dos caras Do zero family Aí teve mais dois PTs Do zero family Que eu gostei Um foi na Spartacus Aqui o cara fez Um ataque com bruxas Tá Variação com bruxa E aqui Né Ó Particularmente Configuração que eles Gostam de utilizar muito Esses clãs japoneses Atacam muito bem de bruxa Vamos ver como é Que foi executado Iniciou aqui Nessa posição Tá Por aqui Ele vai pegar Muito problema Ó Disseminador é a besta Né Tem um Um valor relativamente alto Ali Pra ele conseguir Ripar toda essa lateral E ele vai Deixar o bonde girar Se não me engano Ele vai deixar o bonde girar Com o blimp no CV Ó Vai entrar pela águia Né Obviamente Muito melhor do que Entrar por aqui Fica a águia pro final Ó Vai entrar ali Ó Soltou o rei Ó Ele botou o rei pra entrar Interessante Né Porque não tinha muita coisa Na lateral Pra o rei tancar Até porque ali Na parte central Nós temos Duas bestas Então Ó Ah Ele dropou o balão atrasado Acho que esse balão Pra pegar inferno Será que era pra pegar inferno Blimp no CV Muito bem posicionado O blimp pega o CV Aqui nesse posicionamento Ó Ele dropou É O balão foi pra pegar inferno Caramba Foi monstro esse ataque aqui Ó O drop de fúria Que ele fez Porque inferno As tropas não tem acesso Entenderam As tropas não tem acesso A inferno Então ele usou o balão Com fúria Pra pegar aquela posição E depois Ele vai fazer uma quebra Talvez ele não queria muito Quebrar na inferno Porque as tropas Podem se dispersar um pouco Então ele optou Pegar apenas com balões Ó Eu achei muito bem Executada essa variação Ó Tá vendo O balão pegou o inferno E agora ele vai Quebrou na quina do armazém Pra deixar a tropa A tropa girar Pra deixar a tropa girar Pelo lado de fora Ó Tropa girando Pelo lado de fora A bruxa funciona muito bem Quando ela tá assim Indo em linha Girando Ela acaba completamente Com qualquer layout Quebrou ali E acho que vai fazer Mais uma quebra Ó Aqui ele tava sem gelo Não Vai congelar a TI Não Ele optou pra não congelar a TI Agora pegou o castelo Castelo com um monte De caçadora E ele tinha mais Acho que mais um É Tem mais um super game Que ele levou pra garantir E foi praticamente Foi praticamente Swag e heroína Porque eles A heroína Só pega o dispersor Então Esse ataque Daí do Lugner Mora Do Zero Family Foi muito bem executado Todos os posicionamentos O cara entrou Os caras também Os caras também Tavam moços nessa guerra E agora Vou mostrar o PT Na base número 10 PT na Hawk Esse aqui Eu também achei Extremamente interessante Aqui o cara fez um Ataque com bruxa Também Só que aqui ele usou 7 raios Em um terremoto Ao invés de usar 5 raios Por quê? Porque aqui nós temos A águia O disseminador junto Com uma besta Tinha muito valor Pra ser Pro somente aqui Então ele optou Por pegar toda aquela posição Ó Jogou aqui ó Ó Iniciou Aqui ele fez um walk Com a rainha Nem optou Por fazer o Arden Walk Talvez porque Tava fácil de direcionar É porque o Arden Walk Tinha muito armazém Poderia demorar muito tempo Desceu Soltou o Arden Pra ajudar E vai entrar aqui por baixo Olha lá Soltou as bruxas Tá vendo como ele tá fazendo A mesma coisa que o outro cara fez Deixar a bruxa girando Ó A bruxa vai girando Tá vendo? Ele quebrou uma certa lateral Agora deixa a bruxa Os caras fazem muito isso Ó Onde que ele vai quebrar? Ele tem que botar o bonde aqui no CV Né? Acho que ele vai usar o blimp no CV também Ó Ele fez uma quebra de muro Ele tá tentando quebrar ali na TI E soltou o blimp pra dar aquela garantida O seu poder guardião O blimp finalizou o CV Fúria E agora a bruxa acaba com o layout Porque já não tinha mais a águia Soltou a heroína Ele botou todo mundo lá no meio Então eu achei top essa variação também Então caso tenha águia e disseminador Assim, junto com besta Fazer essa loucura avançada E o cara acabou completamente com o layout Então essa variação com o bruxa Tá muito forte E esses clãs japoneses São muito bons Isso aí Então eu trouxe uns ataques Pra vocês Guerrinha monstra Tá? De CV13 Vou ver se eu continuo Providenciando conteúdos Né? Sempre que possível E É sempre que possível também Né? Trazer Alguns ataques Em algumas guerrinhas nossas Tenho também Um Um vídeo que eu pretendo providenciar De CV13 Né? Sobre Sobre O Alkylalum Trouxe várias estratégias diferentes Acho que o Alkylalum É uma estratégia que está faltando E o padrão de sempre Né? Sempre que tiver alguma coisa diferente Né? Eu dou uma Eu dou uma Eu dou uma pausa aqui Nos nossos treinamentos E gravo um videozinho E aí pro canal E é isso, tá? Pessoal, não esquece de deixar meu código Tá? Meu código Marinal Ativo Deixar aqui, ó Marinal Tá? Não esquece também de se inscrever no canal Estamos chegando aí Estamos chegando aí perto de 100 mil inscritos Tá? Pra dar aquela É Mitada monstra E Também deixar o like no vídeo Que me ajuda bastante Tá? Então É isso Só espero que vocês tenham gostado desse vídeo E abraço aí, galera Tchau, tchau Tchau, tchau